Lute como uma Júlia Lopes de Almeida. Gostou desse título? Ficou bom, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida, sobre a obra dela, sobre a importância dela na literatura brasileira e como ela foi deixada um pouquinho de lado na história das nossas letras, mas ainda bem que ela tem sido revista, tem sido trazida à tona cada vez mais. Bom, a nossa escritora nasceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de setembro de 1862. Olha o professor Alencar, tá com a memória boa. Quando ela era muito pequenininha, ela foi morar em Campinas, lá ela começou, na verdade, a escrever aí seus primeiros textos, a vocação literária surgiu muito cedo na Júlia. Depois ela foi embora pra Portugal, pra viver em Lisboa, lá que ela conhece, inclusive, o marido dela, o poeta português Filinto de Almeida. E aí, na terra dos patrícios, digamos assim, ela faz a sua primeira publicação, Contos Infantis, 1886, 87. Interessante! Ela é uma precursora, entre os brasileiros, de literatura infantil. Ela escreveu até em parceria com a irmã dela, mas raramente a gente cita a Júlia quando a gente fala de, né, o pai da literatura infantil no Brasil, a gente fala do Monteiro Lobato. Não, tudo bem que Monteiro Lobato, nessa área aí de escrita pra crianças e jovens, ele foi o primeiro grande nome. Mas também poderemos lembrar, vez ou outra, da Júlia. E aí tem início uma carreira fantástica de muitos textos, muitas publicações, só que, na época, não era muito fácil, não, pra uma moça de família, de classe média, de família burguesa, querer apresentar ou se apresentar como artista, como escritora. A moça era criada pra cuidar da família, pra cuidar da casa, sair da tutela do pai, entrar na tutela do marido, né, inclusive numa entrevista aí que a Júlia deu, aí por 1908, o grande João do Rio, ela fala sobre isso. Ela fala que desde pequenininha ela começou aí a rabiscar os seus primeiros textos, mas fazia isso escondida. Ela, criança, se trancava no quarto, ia lá pra sua escrivaninha, criar com palavras o seu próprio mundo. Até que um dia ela foi descoberta pela irmã e o irmão adora denunciar o outro. Denunciou pro pai, o pai ficou bastante preocupado, mas não proibiu a sua filha de escrever. Com o tempo, inclusive, ele foi apoiando. Graças a isso, temos aí uma grande produção, uma caudalosa produção. Aí foram romances, contos, crônicas, que mais? Peças de teatro, poesia, e no quesito crônica, a crônica sempre esteve ligada aos periódicos, aos jornais, às revistas, então tá ligada ao jornalismo. E a Júlia foi uma grande jornalista, ela colaborou com os grandes jornais, os grandes periódicos do Rio de Janeiro, consequentemente do Brasil, naquele tempo. Jornal do Comércio, por exemplo, Gazeta de Notícias, O País. No País ela manteve uma crônica semanal, era uma espécie de coluna chamada Dois Dedos de Prosa, e ela escreveu durante 30 anos crônicas pra esse jornal. Aí ela ia mantendo. Aí a família, casa, marido, filhos, com a profissão também de escritora, ela era escritora e palestrante, e ela escrevia e falava muito bem, coisa que a gente não encontra em todos os artistas. Não são todos que se expressam bem com a sua arte e também com a sua fala, acontece com alguns. Tô lembrando aqui da Lígia Fagundes Teles, que faleceu recentemente, uma das escritoras mais incríveis que o Brasil já teve, e também se expressava de uma forma excelente verbalmente, até recomendo a vocês pra assistirem a entrevista que a Lígia deu pro Roda Viva. Acho que foi nos anos 90, vocês encontram no YouTube. Ela se desdobrava em mil pra conseguir dar conta de tudo e, ao que tudo indica, pelos dados biográficos dela, ela fazia tudo muito bem. Ela era uma esposa dedicada, uma mãe zelosa e também uma artista impressionante. Na parte artística, nas letras, na literatura, a gente pode associar a Júlia ao movimento realista. Ela é realista naturalista. Ela guarda aí elementos dos dois. Ou seja, ela também gostava de descortinar, soprar aquela fumacinha que envolvia a sociedade na época do romantismo, mostrava tudo de um jeito mais superficial, idealizado. Ela tira o véu e desnuda. Ela fala como as coisas realmente são, faz críticas aí. Então, a questão das aparências, aquilo que a gente já falou bastante, das hipocrisias, dentro das críticas dela, o foco principal acaba sendo a figura da mulher. A mulher sofrendo violências em uma sociedade machista, sexista, patriarcal. Ela, inclusive, é considerada uma das primeiras feministas do Brasil. No tempo dela, não se usava ainda o termo feminismo, não era o feminismo como a gente conhece hoje. Os primeiros movimentos feministas são aí dos anos 60, 70, Simone de Beauvoir e outras figuras aí que são bastante famosas. E a luta da Júlia em relação a um transitar na sociedade de forma igualitária, ela tem a ver aí com algumas bandeiras que ela levantou. Por exemplo, a questão da educação para mulheres. A Júlia era muito ativa nesse sentido. Então, escola para homens, escola para mulheres, escola para todo mundo. Outra coisa, o voto feminino, ela já defendia. Que mais? A questão do divórcio, a lei do divórcio. Lembrando que no Brasil as pessoas só puderam se divorciar a partir dos anos 70, do século passado. Então, a gente tem aí pouco mais de 40 anos. Até então, quem se separava era desquitado, mas a mulher precisava continuar com o sobrenome do marido que ela não queria mais muitas vezes pela vida toda. Então, a Júlia, ela estava aí mais de 100 anos à frente do tempo dela. E vocês sabem que a literatura dela, as palestras dela fizeram um relativo sucesso. Então, ela teve aí uma projeção muito interessante no Rio de Janeiro. É difícil falar uma projeção nacional porque naqueles tempos a gente não tinha a mídia como tem hoje. Hoje em dia é muito mais fácil de alguém que trabalha em determinada região acabar espalhando aí as suas ideias para outros lugares do Brasil e do mundo. Hoje está tudo muito conectado. Naquela época, não. As coisas acabavam sendo muito mais regionais. A Júlia, ela fazia sucesso ali no Rio de Janeiro em mediações, assim como a semana de 22. a princípio, teve mais projeção em São Paulo mesmo. Duas obras impactantes nessa coisa da crítica e principalmente a crítica social ligada à figura da mulher são A Falência e Anse Eterna. Anse Eterna é um livro primordial, hein? Para você entender. Primeiro, o que é fazer conto? É uma obra de contos? Como se faz uma história curta bem feita? Como se constrói todo o universo com pouquíssimas palavras? Olha, nesse livro, os contos não passam aí de quatro páginas. Às vezes tem duas, às vezes tem três. Então, ela não é prolixa. Ela consegue, e no cerne mesmo das questões, dizer só aquilo que interessa. do ponto de vista literário, artístico, é uma obra muito bem realizada. E depois, ela toca aí, nesses temas que a gente está falando, ela faz aí algumas cutucadas na sociedade, bastante fortes, e aí envolvendo a figura da mulher. A maioria dos contos tem como personagens principais. A mulher, a figura feminina, o homem, às vezes, simplesmente não aparece, ou aparece para incomodar, digamos assim, e ela joga a mulher no universo gótico. A cultura gótica é aquela que tem a ver com lugares fantasmagóricos, assustadores, obscuros, sempre tem uma preferência aí pela noite em detrimento do dia. E aí figuras monstruosas. É o universo, gente, de obras como Frankenstein, Drácula, o Morro dos Ventos Uivantes, o Magic e o Monstro, ou então é o universo dos filmes e séries de terror e suspense que a gente vê tanto nas plataformas. A cultura gótica surgiu na Inglaterra no século XVIII e nunca mais parou. Surgiu na literatura, depois continuou se desenvolvendo na literatura e acabou migrando para outras manifestações artísticas, para a televisão, para cinema. Beleza? Por que ela joga a mulher dentro desse contexto gótico? Porque é um contexto que assusta, que amedronta, que reprime. Então é uma espécie de metáfora da mulher na sociedade daquele tempo. Reprimida, maltratada. E aí você percebe nesse livro mulheres que sofrem violência física e psicológica. a Caolha. A Caolha é um dos contos mais famosos da mulher que tem uma aparência física que desagrada as pessoas, ela não se encaixa nos padrões sociais, por isso ela é deixada de lado até pelo próprio filho. E ela não tem nem nome na história, ela é só a Caolha, porque afinal de contas é assim que a sociedade a vê, que a sociedade a chama. Então, o caso de Ruth, da moça que é violentada na adolescência pelo padrasto e depois ela tem muitas dificuldades na vida, ela não consegue superar isso. Ou então os porcos que é o conto da Umbelina, aquela cabocla que mora num sítio, acaba engravidando do filho do patrão, mas ele não quer saber dela e ela então resolve que ela não quer o filho, que vai esperar o filho nascer, vai matar, vai colocar na escadaria lá do patrão, do amante dela que é mentiroso e quando o dito cujo sair de casa vai ver a criança morta ali, vai se sentir culpado. Então, veja aí que a cabocla, a Umbelina, ela sofre por ter engravidado do rapaz rico, branco e ele não sofre nada. Os homens podem, as mulheres não podem. Fica aí então a dica. porém, a Júlia, ela acabou ficando um pouquinho afastada da história da literatura mesmo, com as qualidades todas aí que a gente vem arrolando. E por quê? Então, vamos tentar descobrir? Bom, o que que nós podemos dizer? Se hoje nós abrimos aí um livro didático de linguagens, de língua portuguesa, de literatura, e encontramos a Júlia, é algo não muito comum. Era pra ela, nos livros de literatura, por exemplo, aparecer aí no realismo, naturalismo, junto com Machado de Assis, com Aloysio Azevedo, com outras figuras, nem sempre, quase nunca, ela aparece. Ela passou aí por uma espécie de processo de cancelamento, pra usar um termo um pouco mais atual. Vocês sabem que no final do século XIX, lá no Rio de Janeiro, ela participou das reuniões para a fundação de uma academia brasileira de letras que nós não tínhamos ainda. Então, vamos seguir os modelos franceses. Nós nos baseamos na França pra fazer a academia, lá com 40 cadeiras, 40 imortais. Das reuniões, participaram Machado de Assis, a Júlia, entre outros escritores e intelectuais da época. mas quando fundaram a academia, decidiram que mulheres não podiam fazer parte, não podiam entrar. E a Júlia ficou de lado. No lugar dela entrou o marido, que é o Filinto de Almeida. Quer ver uma foto dele aí? Olha só, nessa foto você tem grandes figuras como Machado de Assis, como Olavo Bilac, Arthur Azevedo, irmão do Aloysio Azevedo, e tem também bem no meio aí o Filinto. A partir desse, por que eu estou contando esse episódio? A partir desse episódio, é como se ela fosse aos poucos caindo em ostracismo, ficando de lado na história das nossas letras. Aí pelos anos 80, talvez, do século passado, ela tem sido retomada. E hoje em dia ela está aparecendo em listas de obras aí de vestibulares, a falência faz parte da lista da Unicamp, a ânsia eterna, a lista da UFSC. E a Júlia falece aos 72 anos, em 1934, depois que ela faz uma viagem para a África. Olha só, ela acaba adquirindo aí, acaba contraindo a malária e não resiste. O marido dela até viveu um pouco mais do que ela. Mas como diriam os romanos, a vida é breve, mas a arte é longa. A obra dela permanece, aquilo que é clássico não morre e nós podemos aproveitar até hoje, outras gerações também poderão. Valeu, gente! Tchau, gente!